Chegou a hora de responder mais uma dúvida dos nossos telespectadores no quadro Seu Direito. A pergunta de hoje é do Marcos dos Anjos Souza, de Belo Horizonte, e nos foi enviada por e-mail. Ele questiona, fiz uma compra pela internet, mas não recebi o produto que comprei. Reclamei diversas vezes, mas não consegui solucionar a questão. Estive no Juizado Especial para acionar judicialmente a empresa, mas o endereço que me forneceram no momento da compra, como sendo o da sede da empresa, é falso. Nesse caso, a responsabilidade é minha de informar o endereço correto? Se não conseguir esse endereço, não terei como recorrer à Justiça? A juíza Beatriz Junqueira Guimarães esclarece. Confira. Olá Marcos, você pode recorrer à Justiça mesmo sem o endereço naquele momento. Alguns juízes entendem por bem baixar o feito em diligência, o que é? Para que você procure mais. Vá em algum CDL, vá na Receita, vá em algum lugar e traga o endereço para ele. Outros juízes optam por acessar um sistema, um sistema eletrônico que nós temos, chamado InfoZeg, que é informações que são cadastradas na Receita Federal. Nem sempre esses endereços estão corretos, mas muitas vezes ele dá resultado. De qualquer maneira, caso o juiz entenda que você que tem um endereço, que você que tem que trazer o endereço e você não consiga, o feito poderá ser extinto e você não ficará sem Justiça. Você entrará na Justiça comum, o que as pessoas costumam dizer, vou ao fórum, onde é possível novos tipos de citação, como a citação por edital. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail, justiçaemquestão, arroba tjmg.jus.br ou pelo WhatsApp, 319-8462-1532. Você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com barra justiçaemquestão. O endereço é o seu comentário no YouTube.